Tudo bom, pessoal? Certinho com vocês? Deixa eu falar um negócio. Eu quero fazer esse vídeo aqui. Vai ser uma sequência de vídeos que eu vou falar por quê, por quê, vou dar razões a vocês de jogar ou não Starfield. Por que eu acho que deve jogar Starfield. E eu vou começar pela construção de base. Vocês estão vendo aí esse assentamento que eu fiz? Cada compartimento desses que vocês estão vendo é para guardar material sólido. Então eu tenho muito recurso nessa base, muito mesmo. Cada container desse guarda até 150, dependendo do material. Esses quatro que vocês estão vendo individuais, eu vou explicar mais para frente. Os dois da esquerda redondos é para guardar gás. Pode ver ali o recipiente de gás. Os dois da direita são materiais sólidos. Esses quatro compartimentos aí, eu uso para receber material de outros planetas. Eu montei uma rota comercial nesse planeta meu. Esse cloro, gás cloro que vocês estão vendo aí, eu retiro da própria Nova Atlântida. Eu tenho uma mineração de gás cloro aqui. E esses outros containers aí, tem alumínio. Está vendo? Cabe 150 de alumínio em cada um deles. Eu tenho um pouco mais de mil de alumínio. Esse alumínio está vindo de uma lua de Nova Atlântida. Está vendo? Esse cargueiro vem trazendo o alumínio de outro planeta para mim. Então esse assentamento meu está recebendo alumínio de outra lua. E está minerando cloro. Daí de Nova Atlântida mesmo. Olha aí, só nesse container aí eu tenho 600 de alumínio. Esses containers que vocês estão vendo, esse daí está vazio. Esses containers que vocês estão vendo são para isso. São para receber material de outros planetas e ele vai sendo estocado aí. Eu tenho um esquema que eu faço ele jogando automaticamente o material desses containers aí para os meus containers que estão no chão mesmo. Eu demorei três horas para entender como é que funcionava essa parada do assentamento de quando você fizer uma rota comercial. Depois que eu entendi como é que você monta, ficou facinho e agora eu estou quase sem problema nenhum em relação a recursos. Esse assentamento que vocês estão vendo aí, inclusive, já está recebendo mais recursos. Está recebendo ferro também. Esses outros containers, esses caixotes aí que vocês estão vendo, estão no chão. Eu guardo outras coisas que não são recursos minerais. São peneiras, pastilhas, são equipamentos que eu vou encontrando enquanto eu faço loot ao longo do jogo. Eu vou guardando nessas caixotes aí. Todos esses produtos são considerados recursos também. Só que diferente de minerais que você tem que ir lá com a sua ferramenta de mineração e tirar eles na natureza. Esses outros equipamentos que vocês estão vendo, esses outros recursos, são recursos que vocês podem encontrar fazendo loot e tal. Eu tenho algumas bancadas aí, tenho essa bancada de armas, tenho aquela ali que é de traje, tem aquela outra lá que é para construir coisas, que é industrial, para construir estruturas, para ajudar em várias situações. E eu fiz esse posto para isso. Todos os recursos que eu encontro no jogo, todos os recursos, eu venho e deposito nesse entreposto. E ele vai ser o meu entreposto comercial. Depois, com o tempo, quando você desenvolve um pouco mais as suas habilidades, você pode criar rotas comerciais com outros sistemas. Porque, por enquanto, eu estou recebendo apenas do mesmo sistema. Estou recebendo recursos apenas do mesmo sistema. Outro planeta, outra lua no caso, mas é o mesmo sistema aí onde fica a nova plancha. E já já eu vou mostrar para vocês um outro assentamento que eu tenho, mas neste outro assentamento eu guardo todo o restante. Equipamentos, armas, armaduras, objetos variados, que é chamado de miscelânea, eu guardo em outro assentamento que fica lá em Aquila. Vocês estão avançando aí a história do jogo ou está no começo de novo? Vocês estão vendo agora aí, o depósito de Aquila. Vocês podem mudar o nome dos assentamentos como vocês quiserem. Nesse assentamento, eu não tenho vínculo de rota comercial. Aí é apenas para, como eu disse, para guardar as coisas. Então, eu vou entrar ali na casa para mostrar para vocês o que eu tenho lá. Mas só essa parte de construção de assentamentos, bases, se vocês preferirem, já é um negócio assim. Vale a pena o jogo por isso. Olha como eu sou organizado. Isso daqui é o maior prazer de uma pessoa que tem mania de organização. Ela deve estar tendo prazeres fisiológicos neste momento. Ela deve estar gozando. Vocês estão vendo aí? Eu guardo alguns recursos, mas a maioria das coisas são miscelânea, né? Objeto é miscelânea. E eu também guardo nesses caixotes, que são caixotes com visual de ciência, eu guardo. E tudo aquilo que é usado para recuperar energia, para te curar de doenças e tal, eu guardo aí. Tudo que eu tenho de excesso. Eu guardo um pouco na nave, guardo um pouco no inventário. E o que sobra, o que eu tenho de excesso, eu guardo nesses caixotes, nesse assentamento. E agora nós vamos ver a minha organização especial com armas e armaduras. E esse caixote é somente para todos os capacetes que eu encontrei ao longo do jogo. Aí são os meus trajes, todos os trajes que eu encontrei estão nesse caixote. É muito traje legal. Eles têm, vocês podem ver que eles têm características diferentes. Alguns tem mais resistência para dano, outros para eletromagnetismo, outros para de energia. Esse caixote é onde eu guardo as mochilas. Esse caixote ali são fuzis, escopetas e armas consideradas grandes, de grande calibre. Aí já são as armas brancas, os arremessáveis, né? Granadas, minas e pistolas e revólveres. Eu guardo nesse caixote ali. É muito bom quando vocês estão começando a organizar as coisas. É muito legal. Você não sabe onde é que fica esse... Aí é o meu caixote de vestimentas. Todas as vestimentas diferentes que eu comprei, eu guardo aí. Ou que eu ganhei, ou que eu comprei. Vocês podem ver que eu tenho vestimenta pra caramba. E nesse outro baú do lado, são os bolés e chapéus. Que não são considerados capacetes do traje de astromal. Vamos ver aqui as minhas bancadas. Eu tenho a bancada de pesquisa aqui. Laboratório de pesquisa. E aí vocês estão vendo o laboratório farmacêutico e o de culinária. Mas olha, vou lançar vários videozinhos desses ao longo da semana. Pra vocês é o que eu tenho a dizer. Que é, você tá na dúvida, vale a pena Starfield? Então este é um dos pontos que faz esse jogo ser muito legal e muito interessante. Que é a construção de assentamentos. Por isso eu recomendo Starfield. Não só por isso, mas por isso também. Até o presente momento esse jogo tá recheado de conteúdo. O RPG dele está maravilhoso. As missões, os locais, os planetas são super diferentes, os animais são diferentes, são bem feitos. O jogo, a trilha sonora, esse jogo tá um espetáculo. Os efeitos de gravidade, a iluminação, que é uma tecnologia diferenciada que eles usaram pra iluminação. A rotação diferente dos planetas. Eu vou trazer vários videos pontuando, coisinha por coisinha. Eu vou fazer a análise completa quando eu terminar o jogo, tá pessoal? E coisas que eu considero que são pontos positivos e talvez possam convencer vocês a dar uma chance esta vez. Tranquilo? Por enquanto é isso. Um abraço só pra vocês. Até a próxima. Oh, eu espero que vamos encontrar um uso para isso antes de se esforçar.